Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MM Devaster, seu arcade aqui! Salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, estou aqui hoje com fliperana e controle arcade do André Silveira. O André viu meu anúncio pelo Mercado Livre, finalizou a compra lá e me solicitou aqui com o tema do Mário e do Sonic. Confeccionei para ele, o fliperama para ele. Então está aqui demonstrando ele funcionando, antes do envio, um padrão que eu criei aí. É legal que eu já vi até outros aí parecidos com esse estilo aí, mas pode olhar as datas anteriores aí que vocês vão ver que quem criou isso aí foi eu. Mas voltando ao assunto aqui, ele é fliperama, então tem todos os jogos da geração anterior aí, da década de 90, de 80, também meados de ano 2000. Nós temos aqui todos os King of Fighters instalados, nós temos aqui todos os Street Fighters. Então você vai poder jogar aí os principais jogos aí que você já conheceu aí, tranquilamente. sem nenhum delay, sem nenhum atraso, sem nenhum adjetivo que você queira, já viu falar que existe aí. Tudo funcionando perfeito, como se fosse um fliperama mesmo dentro da sua casa aqui, ó. Com praticidade você pode colocar no carro, pode viajar, pode levar, você não vai querer... Aqui tá fácil, eu tô batendo sozinho. Bom, até aí tudo bem, qualquer fliperama que você vê no mercado aí, vai estar mostrando os joguinhos funcionários e tudo. O que você não vai ver é isso aqui, ó. É pegar o seu cabo USB, que acompanha o produto, conectar aqui, ó. Conectar aí na parte de trás aqui, e agora, ó, você tá jogando, nesse cabo aqui no Playstation 4. E vai estar jogando. Isso aí que o meu produto faz, e os concorrentes aí não fazem. Não desmereceram o pessoal, mas isso aqui é um projeto só. Foi eu mesmo que desenvolvi, já trabalho no fliperama aí. Quem já viu meu histórico aí, sabe que eu trabalho desde 89, já trabalhei na geração das máquinas Arcade aí, já... Já esrolou isso pra chegar esse aqui hoje, pra trazer o produto pra sua casa. Bom, então é isso aí. Alguém tiver alguma dúvida, quiser mais detalhes aí, tem na descrição aí, tem todos os meus contatos, WhatsApp, Facebook. São ligações que é mais complicado, tá? Atender ligação durante o dia, tem um trabalho aqui, mas a mensagem do WhatsApp, deixa aí que eu respondo assim que possível. Vou ter o prazer de atender cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Agradeço ao André, agradeço a vocês que assistiram o vídeo. Aquele abraço, valeu! Agradeço ao André, agradeço ao André, agradeço ao André.